Vamos para o último quadro, graças a Deus. A gente pediu o pessoal, já que você está afim de voltar a produzir coisas, que você ganha dinheiro. Ai, por favor, me dê dinheiro. A gente pediu para o nosso público super qualificado mandar sinopse de filmes. Só o showroom. Um filme para a Clarice. Ai, eu digo sim ou não? Até porque domingo é Oscar, né? Exatamente, domingo é Oscar. Você viu os vídeos do Oscar? Não, você falou que não. Só a Révea. Só a Madame Téia. A Révea 2018, só a Madame Téia. E Madame Téia, pois uma protagonista feminina é muito importante. Que linha sonora da Luísa Sousa. É isso aí. Penhasco. Vai. Vamos lá. Aliás, Luísa Sousa estava muito bonita na última foto. Não é, Comet? Eu gostei, eu gostei muito dela de fronte. Eu achei que ela ficou muito gata. Muito gata. Ficou aquela suda. Inclusive, faria bi. Eu tenho... Vai, mas eu sou casado. Eu tenho uma... Quero acabar com a minha vida que eu construí. Demorei anos, 28 anos para arrumar a mulher. O Anessa Camargo. Eu vi as fofocas dessa semana da mulher do Buda, que foi corna, e a Luísa Sousa. Eu digo que a Luísa Sousa foi uma corna melhor do que a mulher do Buda, que a mulher do Buda não tem carisma algum. Então, no ranking das cornas... Falando mal de mulher no dia das mulheres. Meu pai era safado. Depois vem a Luísa Sousa. E lá embaixo, lá, vem a mulher do Buda lá. Falta muito para você chegar ao... Após um grande... Ó, o nosso querido Rod, que tem uma bandeira da Palestina. Após um grande... Você tá bugueado também. Após um grande mal decair sobre seu... Você tá bugueando? Após um grande mal decair sobre seu país, Janice se encontra três homens feministas e um pastor e forma a posição mais afrontosa que já se viu. Você é Janice. Você lembra maravilhoso. Baseado em fatos reais. Amém. Amém. Eu peguei o salário. Tá pequenininho. Gostou desse filme? Aí, vou botar só a cabeça. Aí, a cabezinha. Pessoal, até hoje. Aí, ó. Fica bem que nem... É nóis, porra. É nóis, porra. E é assim que termina o filme. É nóis, porra. Ela e o pastor. É nóis, porra. É nóis. Vamos pro próximo filme. Que baboseira. Treze. Um policial é infiltrada... Uma policial é infiltrada no mundo de corridas de carros ilegais para juntar provas e capturar o líder careca da gangue. Pastor. Durante a missão, o policial ganha confiança e amizade. Já existe esse filme, que é o Velozes e Furiosos, né? Então, vamos pro próximo filme. Ó, e eu tô julgando todos os filmes. Eu ganhei da minha cara. Tá. Eu tenho até capa de filmes daí, ó. Um filme que a mãe é transformada em uma gata por uma bruxa e, nessa forma, tem que lidar com vários problemas nos estados, como seu alcoolismo grave, casamento falido e uma filha na adolescência. Tirando a filha na adolescência, eu me identifiquei. Mas uma gata passa por esses problemas todos? Eu acho que não. Alcoolismo. Nunca vi gato bebê. Eu gostei desse, sim. Eu me identifiquei. Eu tiraria a filha na adolescência porque eu não tive. Mas o resto eu tive. Então tá tudo bem. Próximo! Waguim. Um filme onde uma retirante nordestina se junta aos sindicatos de metalúrgicos de São Paulo. Após o acidente de uma das máquinas, perde seu dedo no minguinho. O que faz defender os direitos metalúrgicos de maneira feroz. Nossa, tá muito parecida com a história da Ju, realmente. Sofreu mais que o diabo. Aqui hoje o Bambam é mais famoso que a Juliette. Ele falou isso? Tá muito parecido com a história do Davi. Do Davi no BBB. Você tá vendo o BBB, Clarice? Eu vi que você já fez várias referências. É todo dia a mesma coisa. Agora o Big Brother sempre é o cara que é perseguido, a mulher que é perseguida. Mas você tá vendo? Tá vendo ou não? Não, eu não tô vendo. Eu tô lendo. Eu também tô meio assim nesse BBB. Eu não vejo mais. Eu não vejo mais BBB. Eu só leio o BBB. Mas eu tô acompanhando. É mais fácil. É mais fácil. É, eu só leio. É mais um... Mas eu tô no cena pra quem? Uma newsletter. Hã? Tá no cena pra quem no BBB? Cara, então. Eu tô meio mais admirando como uma espectadora. Mas eu acho a Fernanda muito carismática. Eu sei que ela é... Boa. Ela é esta. Ela é boa. Mas hoje em dia dá pra perdoar. Mas ela é muito carismática. Mas eu gosto de todos. Eu não tenho problema com nenhum. Todos não. Todos você não gosta de todos. Tem alguns que eu não gosto, mas eu não... Não expõe publicamente. É Yasmin Brunet. Mas tipo, Yasmin Brunet. Ah, eu gosto dela um pouquinho. Eu gosto um pouco de todos, mas a Fernanda eu gosto bastante. Tem personalidade. Buda eu acho realmente complicado. É o melhor. Mas o maluco vai se fuder quando sair daqui. Mas eu já não gostava antes porque realmente, tipo assim, falta ali carisma. É, isso aí. Junto com... Mas eu não quero falar mal de nenhuma mulher, não. Eu falo. Ela é horripilante. Fez chigrim hoje já. Hoje? Ontem ou não? Ai, tem alguém que eu não gosto muito e esqueci. Ai, era você. Trabalhar. Era isso, era isso. É confundir as coisas. Confundir tudo, confundir tudo. Mas a Yasmin Brunet, antes de ela entrar no Big Brother, eu tinha conversado com ela de Vipacar e ela vinha. Ai, mas eu acho a Yasmin Brunet. Agora ela veio, sim. Eu acho que depois do BBB ela vai se ver melhor ainda. Porque eu já falei dela. Porém, no começo... Cara, eu nunca vou esquecer. No começo do BBB ela falando assim, eu vou atrás de cada um que votou em mim. Eu vou atrás do Magal. Tipo assim, os boys votaram todos nela porque eles falaram, ela não dá abertura. E obviamente eles estavam todos ameaçados porque ela era gata. E ai, tipo, ela falou assim, eu vou atrás de cada um deles. Tu acha ela a mais bonita da casa? Hum, não. Pitel. Pitel, tu acha? Eu acho Pitel muito gata. Eu acho ela a mais maneira, assim. A mais... Ainda bem que no começo do programa você falou que a gente torna irmã de mulher. E quem é a tua irmã? Qual é a tua irmã mais bonita então da casa? Fala ai, pastor. Fala ai, pastor. Levanta ai, se ergue. Não, vai. Se ergue, levanta e fala. É normal. Não, fala ai. A mesa que quiser ser. Lola essa porra dessa mesa. Eu acho Pitel muito gata. E eu acho ela... É porque eu acho ela linda e sexy. Ela é mais engraçada ali, cara. Sexy. Porque... Gente, humor é sexy. E se não fosse, vocês tavam perdidos. Então, a mulher mais gata... Então eu sou o Robert Einstein. Eu sou o Robert Einstein. Eu sou o Robert Einstein. Robert Einstein. Robert Einstein. O que o Robert Einstein fez? Nada. Fudia pra caralho. Você não acompanha. Mas ele fudia pra caralho. Não, ele já dava tipo de língua. Eu vou te ir fora, assim. Palmeirense NPC. Um filme de um dublador brasileiro que vai até os Estados Unidos impedir que o ator que ele dubla se aposente ou dizia na carreira. Você é foda. Pra que ele continue trabalhando no Brasil. Não, boa ideia desse filme. Mas eu sou quem? É, exatamente. É uma filme pra mim, né? Você é o palmeirense do NPC. Porra, é tipo... O que foi, doutor? Não, eu só liguei o volume. Você é a carreira. A Luna chamada a carreira. Pra próxima. Mas é uma ideia boa de personagem, é esse. A jornada de Clarice, né? O Gabi aí. Gabi Montes. Esse cara que fez a foto nossa lá do... É. Que, perdida no mundo das drogas, decide largar a vida de lacração pra entrar numa igreja em Campo Grande. Não é, não é real. Lá conhece um pastor da pesada que, nos horários mais escondidos, treina com facão. Será que nossa varoa, Clarice, estenderá a mão na mesa? Achei pouco verídico. Eu jamais largarei a minha vida de lacração. Ou iria pra Campo Grande. Eu sou viciado em lacrar e serei pra sempre. E a sensação de lacrar, gente, é melhor que cocaína. Ai, pior que é bom. O que é isso? Pior que é bom. O que é isso? Lacrem mais. Lacrem mais, pior que é bom. Pior que é bom. Lacrem mais. É isso. Pô, quando alguém me chega na internet, eu falo. Você não sabe que eu passei. Exatamente. Tem mais filme? Tem que ter, né? Didico. Esse cara aí... Caralho, nosso público é todo pro Palestino. Esse cara de Didi Irajá, esse cara tem que ser em parada. Faria esse filme, faria esse filme. Documentário mostrando a peregrinação do Magal batendo na porta de todos seus ex-amigos e pedindo desculpas uma a uma. Caralho. A lição sobre perdão e redenção... Ai, hoje é isso. Seis horas de filme. Ah, vai esse filme. Só eu tenho que pedir desculpas. Vai ser uma série de uma hora. Só eu errei. Só eu errei. Não. Não, mas você é o único que tem um... Mas você é o único que tem um... Exatamente, é isso. Você tá reconhecendo. E isso é o que te faz melhor do que todos. De todos, de todos. Porque você tem a humildade de olhar e falar... Nossa porra. Eu errei. Caralho. Ah, vai tomar no cu vocês todos. Porra. Deixa... Ai, eu quero fazer ele chorar. Me deixa fazer ele chorar. Não vai, não. Vai, meu... Só dá um tapão na cara dele. Vamos lá, tem mais? Convidada com a minha câmera. Um filme de uma garota que sonha em ser assistente pedreira e depois deveria ter uma merda. Que? Virar uma marceleira. Que isso? Eu não sei o que fala. É melhor fechar isso aí. Vai, bota o próximo, próximo. Acabou, acabou, cara. Não gostei disso, não. Não gostei. Não gostei. Oradoria do Brochada. Elton Verão. O ano de 2073, a ciência já evoluiu tanto que não há mais mortalidade natural no mundo. Meu Deus. Todos podem pensar, que coisa maravilhosa. Porém, o problema é que todo local passa a ser densamente povoado. Complicado devido a natalidade não pararem a mortalidade. Mas é o que tu fumou, que era o 3. O que você fumou, pra chegar no cu. Você acha que existe? Não. Esse é o Viadagem Games. Eu queria propor um debate rapidinho. Viadagem Filmes aí, ó. Vocês acham que tem uma conspiração que as pessoas estão, sei lá, criando doença pra matar as pessoas, pra diminuir a população? Pô, não. Essa é o tempo. Acho que as pessoas têm mais o que fazer, né? Passando lá em frente a Pegos, o 9º Vida Cesário de Melo. Penso nisso direto, olha isso. É o que eu tava pensando. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Pedro, a história acompanha um casal, Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem a música juntos no karaokê. Em meio a muitos altos e baixos, o casal acaba terminando. Mas todas as vezes que eu escuto Evidências, Marco automaticamente se lembra de cada discussão. Evidências é a música do Bolsonaro próximo, não dá. Você não gostaria desse filme? É o... Não, então. Evidências Me Perdeu é a música que o Bolsonaro é favorita dele. Mas você não acha um filme bom, a pessoa toda... Não, não, eu só ouvi Evidências. A única coisa que eu ouvi é Evidências. Mas o roteiro é assim. Não, mas eu... Bolsonaro, Chitão de Chororó. Você acha ruim o novo filme do Pochá, então? Você acha novo... É só a minha questão ou o Evidências? Não, não. Você falou que é ruim. Não, meu. Esse é o filme novo do Pochá. Eu só ouvi Evidências. Eu não ouvi. Evidências. Esse é literalmente o novo filme dele. O quê? Pegadinho do Faustão, mano. Era o filme do Pochá? É. O Pochá, pra escrever isso aí, porra. Caralho. Aí é mole, né? Aí é mole. Eu também escrevo e falo, eu sou humorista. Moleque, Pochá, teu filme pica o Entra Abelhas. Não, pra mim, esse é o meu problema. Eu tipo, cara, eu amava. Pode entrar, fica em casa. Entra Abelhas. Eu já cantei muito no... Entra Abelhas. Eu já cantei muito no karaokê. Todo mundo tá te interrompendo. É, pois é. Não quer falar, então, porra. Não tirei feno mais. Rafael, dou cinco reais. Pastor, chega do... Cinco reais, né? Chegou do pod dois, eu não vou falar isso. Vamos lá, acabou, então, né? Porra. Eu já. Obrigado. over. Isso aí… Eu já tenho...